Um dia, teve a ilusão de que ser homem bastaria Que o mundo masculino tudo me daria Do que eu quisesse ter Que nada, minha porção mulher que até então se resguardaram É a porção melhor que trago em mim agora É o que me faz viver Quem dera, pudesse todo homem compreender O mãe que deram Ser o verão, o apogeio da primavera E só por ela ser Quem sabe O super-homem venha nos restituir a glória Mudando como um Deus o curso da história Por causa da mulher E aí